Imagine estar andando perto de uma praia já conhecida por você e ao olhar para o chão cheio de pedras notar algo que você nunca percebeu antes. É algo tão bonito que é impossível não chegar perto. Foi isso que aconteceu com um homem chamado Errol Smith, amante de arqueologia que por acaso encontrou seres que viveram centenas de milhões de anos no passado. O melhor disso é que os animais antigos foram achados no interior de belíssimos ovos dourados. Ovos que não parecem nada com o que conhecemos aqui na Terra. Com certeza se acontecer de você também encontrar algo assim vai querer levá-los para casa imediatamente. E foi exatamente isso que Errol Smith fez e como essa história terminou? Fique ligado no vídeo de hoje onde você vai ver as novas descobertas arqueológicas incríveis. Mas antes de conferir pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo aí nos comentários. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial no Instagram. Um enorme fóssil foi encontrado por dois homens nos depósitos jurássicos de Lime Regis, do território do Reino Unido. Trata-se do casco de um amonite, um grupo extinto de moluscos que viveram até o final do Cretáceo nos mares do nosso planeta. As amonites são um excelente exemplo de um fóssil importante, datando depósitos rochosos nos quais uma espécie ou gênero específico é encontrado em períodos geológicos específicos. O nome amonite, do qual deriva o termo científico, foi inspirado na forma em espiral de suas conchas petrificadas e se assemelham aos chifres enrolados de um carneiro. Surgindo dos primeiros nautiloides, os cefalópodes, amonóides, apareceram pela primeira vez no Devoniano, cerca de 400 milhões de anos atrás, e foram extintos no final do Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, junto com os dinossauros. A classificação dos amonóides é parcialmente baseada no ornamento e na estrutura das câmaras de conchas. É possível perceber na fotografia da descoberta o quão grande é a concha dessa espécie que viveu há milhões de anos é, em comparação aos homens que a seguram. Casando com a arqueologia Por mais incrível e sem noção que essa história possa parecer, uma despedida de solteiro resultou completamente por acaso numa importante descoberta científica. Nessa despedida, um grupo de amigos encontrou o esqueleto de um ancestral de elefante de 3 milhões de anos atrás e que estava muito bem preservado. Eles acharam o espécime enquanto caminhavam por um parque no estado americano de Novo México. O noivo e seus amigos estavam perto da cidade de Albuquerque quando, de repente, viram um osso imerso na areia. Somente por questão de divertimento, eles decidiram cavar. Logo, eles notaram que tinham descoberto algo importante ali. Acreditando tratar de um mamute lanoso, os amigos enviaram fotos do achado para o Museu de História Natural e Ciência de Novo México e descobriram que o animal era, na verdade, um ancestral ainda mais remoto do elefante, o estegomastodonte. Essa espécie tinha por volta de 3 metros de altura e migrou para a América do Norte cerca de 15 milhões de anos atrás, sendo extinto há 10 mil anos. Arqueólogos se encarregaram de retirar do local o esqueleto, que pesa mais de 450 quilos para levá-lo ao museu, onde será estudado e exposto. De acordo com os especialistas, este é o esqueleto mais completo, já encontrado de um estegomastodonte. O paleontólogo do museu, Gary Morgan, estima que o animal tinha 50 anos e pesava mais de 6 toneladas quando perdeu a vida. O mais notável é que os homens que encontraram o fóssil não o estragaram, afirma a Beth Wojan, porta-voz do museu, aparentemente surpreso com a sensatez do grupo. Bebedino Um fóssil impressionantemente conservado de dinossauro foi encontrado por acaso por um estudante de ensino médio em Utah, nos Estados Unidos. Nesse caso, para surpresa do próprio estudante e para os arqueólogos profissionais, o achado se trata de um fóssil de dinossauro que provavelmente ainda era um bebê quando faleceu, milhões de anos atrás. No ano de 2013, quando essa descoberta foi feita, o exemplar da espécie Parasaurolofo, um herbívoro gigante portador de uma crista, foi considerado por paleontólogos o exemplar mais completo já localizado. A descoberta, como acontece na maioria dos casos, foi anunciada em um artigo de uma importante revista científica. De acordo com o documento, o achado aconteceu de forma inusitada. Dois paleontólogos haviam passado dias antes, a poucos metros do local no qual Kevin Teres encontrou o fóssil, no sul do estado de Utah. No entanto, os especialistas não perceberam a importância dos fragmentos. No começo, eu estava interessado em ver o que era aquela parte inicial de osso saltando para fora da pedra. Enquanto nós expusemos o crânio, eu fiquei em êxtase. Lembrou o estudante. Depois de escavado, o paleontólogo se deram conta da descoberta e começaram a fazer um escaneamento 3D do material. O objetivo do procedimento é criar um modelo em três dimensões daquele achado. O fóssil foi estudado por um grupo de pesquisadores que depois de Kevin Teres também passaram a perceber a importância da descoberta pouco a pouco. Datado de aproximadamente 75 milhões de anos atrás, o fóssil estava praticamente completo. Por exemplo, no esqueleto havia ainda tecidos moles que permitiram analisar mais detalhadamente o espécime de 1,80m de altura. A crista, ainda em crescimento, também estava tão bem conservada que permitia aos cientistas fazer uma simulação dos sons que ele fazia. Segundo os cientistas, o fóssil pertenceu mesmo a um parasauro lofo, que perdeu a vida antes de completar um ano de idade. Quando adulto, ele poderia passar dos 7,5 metros. Batizado de Joey, o réptil já ensaiava uma pequena crista. Sobre isso, o curador do Museu de Paleotologia, Raymond Ulf, e autor principal do trabalho Andrew Farke, acrescentou Isso é surpreendente porque dinossauros relacionados não desenvolviam sua ornamentação até que eles chegassem pelo menos à metade do seu crescimento. Isso quer dizer que, para o Saulo Olofo, tinha de ter o início mais precoce por conta do seu capacete exclusivo. Até hoje, detalhes dessa descoberta feita por um estudante são procurados por pesquisadores. No futuro, ainda prometem que o dinossauro bebê encontrado nos revelará muito sobre os gigantescos animais que habitaram o nosso planeta no passado. Ovos Dourados E já falamos sobre essa descoberta outras vezes aqui no canal Mundo Desconhecido. Talvez você já tenha percebido. No entanto, esses objetos que muito parecem ovos dourados são tão impressionantes que decidimos explorá-la novamente. Esses itens enigmáticos foram encontrados no condado de Yorkshire, no Reino Unido. A Aaron Smith, que estuda medicina e é um grande fã de arqueologia, encontrou uma variedade de fósseis que remontam ao período do Jurássico. A descoberta foi feita em uma praia do Reino Unido. O achado mais espetacular de todos talvez tenha sido o que o Smith chamou de bolas de canhão dourada. Ele ficou encantado, principalmente com a aparência do objeto que parece ser uma rocha coberta por um revestimento metálico. Mais impressionante ainda foi descobrir depois a idade do item dourado. Pelo visto, possui 185 milhões de anos. Apesar do que possa parecer, na verdade, se trata de uma rocha revestida por pirites de ferro conhecido como ouro dos tolos. Quando polido, o material brilha como ouro, dando a impressão de ser um ovo dourado. Além de belas, essas esferas douradas também são um grande achado arqueológico em um sentido histórico. Isso porque nas gravações dá pra ver o estudante de medicina abrindo uma das esferas brilhantes de pirites de ferro, que revela fósseis de cleviceiras. Essa é uma espécie extinta de molosculos marinhos. Os representantes mais conhecidos dessa espécie são os polvos e as lulas.